E aí, rapaziada que assistiu a Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e estamos aqui hoje, ó, na Premiere da Galápagos, aonde? Na nova loja da Game Off-Board, só vamos! Kaká, tá preparado pra jogar Champions? Sim! É muito bom, rende conteúdo pra caralho. Depois não é convidado mais pra gravar, fica bolado. A gente tá aqui na nova GOB, agora tem copinho. Pô, agora, ó, tem copinho. Você devolve. Tem área euro. Tem área euro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Né? Tem mais espaço, valor, que vocês virem na vermelha. Ficou bem legal, ficou bem legal. Eu já toquei Champions. Você tá com qual expectativa? É um party game, né? É, total party game. A expectativa é alta, porque eu achei divertido a explicação dele lá no Spoiler Fest. Agora tem que ver como é que vai ser, na real, como é que vai funcionar, né? A gente vai jogar, deixa eu ver de novo hoje. E hoje... Com a regra certa? Com a regra certa. Isso aí não, sacanalinha. Jogou com a regra certa. Mas com boa vontade. Ela não queria nem dar o vozinha, né? Com vontade de jogar, né? É porque hoje ela deu um pinho. Cara, aqui, eu sempre esqueço o crachá da firma. Eu não trago o crachá da firma. Eu vou perder o emprego. Vou perder o emprego. Vou perder o emprego. Olha quantos, olha quantos. Enfim, então a gente vai de Champions. Mas Champions não é cogumelo, é um jogo. É um jogo. Beleza. A gente vai pedir uma pizza de Champions? Vamos. Demorou, então. Com calabresa. Com calabresa. Rapaziada, como a gente falou ali, é uma vagob, né? Então, esse espaço aqui atrás, vocês já viram. Aqui está o arsenal, né? A ludoteca deles, pra você poder pegar os jogos e jogar. Agora tem uma prada muito maneira que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui. Vou virar. E aqui é o quartinho do Euro, ó. Tu abre aqui, ó. Já tem ali meu brother Caminha. Que acabou um bitocu, Caminha? Acabou um bitocu. E um espaçozinho de paz celestial. Um silêncio pra poder jogar os jogos. Mais pesadinhos, mais chapa quente. Beleza? Então, aqui, ó. Mesinha, mesinha. Ar-condicionado. Vai ter esse espaço reservado para os euros. Muito bom, né? Terminamos aqui nossa primeira partida de Champions. A decisão foi quem? Jack, explicador e Buda. Amo abraçar. Quem ganhou? O Buda. O Buda. Foi, Marcelão? Aqui, ó. Passa horas em frente ao espelho. O Jack falou. Cacá não tem nem cabelo, né, Cacá? Pra passar em frente ao espelho. Vou fazer o quê no espelho? E agora, o mais intenso de tudo foi que o Cacá disputou com o Zico. Aí acabou. É o multiverso do Cacá. O Cacá disputou com o Zico. Quem acredita em Fantasma? O Cacá não escolheu o Zico. Ou seja, caça a carteirinha de mulamba do Cacá. Porque ele deixou o Zico pra lá. O Zico não acredita em Fantasma porque ele é o cara. Ele é o Fantasma, né? Fantasma? Fantasma? Tava feliz que você ganhou. Quem ganhou? Quem ganhou? 29? 23? 21. Carol, 29. Carol ficou treinando desde quinta-feira passada. Eu estava só. Eu joguei 52 partidas. Solo. Solo. Pra poder entender, né? Eu fiz os meus duelos e eu cheguei aqui, ó. Champion. Isso. E uma coisa que a gente falou, galera, lá no vídeo da Carol, com a Lívia, foi de usar o nome da rapaziada. Então a gente botou aqui o Jack, botou o Cacá, botei meu nome ali e tal, não sei o quê. Tem os nomes da fichinha? Tem. Pô, mas só se você tiver muito sem criatividade. Bota o nome da rapaziada que vai ser sucesso. E aí, curtiram? Maneiro, né? Maneiro, né? Maravilhoso. Era a primeira vez que vocês jogaram, né? Primeira vez que jogamos, é maravilhoso. Achou maneiro, né? Bem divertido, né? Mas é aquilo, se não entrar no mundinho, babou, né? Sim. Show de bola. Esquece o seu e vai pra todos. Vai pra galera, né? Show de bola. Rapaziada, eu estou aqui com o André, que veio do Espírito Santo pra vir pra cá. Está aqui com a gente, curtindo a primeira Galápagos do Champions. A gente acabou de jogar e tal, não sei o quê. André, tu veio pra cá, mas como é que você está fazendo as coisas pra manter o cenário lá capixado, funcionando? Você toca os eventos lá, Antônio? É, nós temos dois eventos, que é o evento de RPG, só de RPG da Danja Capixaba, e um de board game, né? E a gente está voltando agora, depois dessa parada da pandemia, né? A gente está tocando os eventos lá. A gente sempre dá a opção de fazer em lugar público, então a gente usa muito shoppings, praças públicas, coisa e tal. Porque a gente quer atrair mais gente pro hobby e a gente tem conseguido isso através do tempo. Show de bola. Dia 26 agora, inclusive, tem evento lá, tá? Dia 26. Dia 26 agora, de agosto, nós vamos fazer um evento lá no Unic Mall, em Jardim Cambori, Vitória. Vitória, né? Porque antes era em Serra, né? A gente estava fazendo em Serra antes, lá no Shopping Montserrat. Agora a gente está dando uma geral nos shoppings ali da região toda. Pra poder fazer ali mais pra Vitória, mais perto do Shopping Montserrat. Isso, exatamente. Que é no Centrão, fica mais fácil pra todo mundo poder chegar. E também você cria conteúdo no teu perfil do velhinho RPG, né? É, exatamente. No velhinho do RPG, falando um pouco mais de RPG, e na Danja Capixaba, falando mais de board game lá. Então, rapaziada, ó, se tu ainda não segue, vai lá no velhinho RPG, é o quê? Arroba? Arroba velhinho do RPG. Do RPG, isso. Segue lá, que é muito conteúdo. E tem um blog também, que tem muito material gratuito lá pra galera. A gente já era desbravador, dá pra dar rapaziada que não tinha 500 editoras que nem perdi, não. Ele estava lá no perrengue, a gente tinha que importar, fazer print and play. Pô, tu não tinha uma galera que jogava o Fórmula 1? Tinha não, a gente tem. Estamos no sétimo ano de competição. Sete anos jogando Fórmula D, não é isso? Exatamente, dez cabeças. Isso aí, antigamente a gente olhava aquilo e a gente achava sensacional. A gente acha até hoje, que é do caralho a galera se reunir pra fazer o circuito de Fórmula 1 jogando Fórmula D lá. Nós temos 22 pistas, né? A gente escolhe em torno de 14 por ano. Vai a galera uniformizada, vai... Eu, por exemplo, sou da Mercedes, tem gente que vai com Williams, Ferrari. A galera vai uniformizada jogar. E você aí não consegue nem jogar no final de semana. Os malucos já estão há sete anos jogando Fórmula D. É pra ficar desesperado, né? André, obrigado pela visita com a gente jogando. Valeu, cara. E segue lá o velhinho do RPG, você ainda não segue. Valeu, cara. Sol, sol, sol. Vamos lá. Rapaziada, então estamos chegando mais no final. De mais uma Premiere Galápagos. De mais uma Premiere da Galápagos do Champions. Champion, we are the champions. Que é um party game maneiro. Teve review no Afternet já. Vai ter no E-E-Tem Jogo. No E-E-Tem Jogo vai falar também. Já teve nas minhas do Rainbow Meep. Mas enfim. Não foi só pela Premiere que a gente veio. A gente veio pra conhecer a nova GOG. Pois é, a casa tá muito maneira. Espaço maneiro. Tem espaço só pra Euro, sem barulho. Porque como vocês podem perceber, é meio barulhento. É. Mas vai ter um espaço só pra Euro. Não é maior do que o espaço anterior na Glória. Não, mas é mais iluminado. Mas é mais iluminado e mais setorizado. Você tem três setores na casa que você pode isolar. Se quiser fazer um evento no setor, o outro fica liberado. Duas biqueiras de Black Princess. Porra, só delícia. Tem curte-chope, tem dois biqueiros aqui pra tomar direto. Vocês viram aí no vídeo. Um espaço reservado pra jogos mais pesados. Pra galera jogar num lugar isolado. Com menos barulho. Pra poder se concentrar melhor e poder jogar. Que era uma coisa que a comunidade pedia na GOB. Porque às vezes tinha um aniversário. Era inviável. Enfim. Mas aí agora tem espaço pra todo mundo dentro da empresa. Dentro da loja. Da empresa. Da empresa GOB. Dentro da loja. O cardápio manteve. Nossa pizzazinha tá garantida. Pô, tem pizza agora com batata frita. Melhor ainda. Então a gente tá com o nosso cardápio garantido. Eu acho que o único ponto contra é que ficou um pouco longe do metrô. Ficou um pouco mais longe do metrô. Aí vai ter que vir de Uber. A gente tava acostumado. Então, porra, são dez minutos andando. Nem é dez minutos, é mais. É, uns quinze minutos andando. O outro, a outra GOB que tava quase dentro do metrô da glória. Agora não. Tem que descer em Botafogo e andar um bocadinho pra poder chegar. É mais próximo do Rio Sul, do shopping Rio Sul. Mas enfim, o espaço tá maneiro. Bem preparado. A administração da GOB se dedicou bastante pra fazer um espaço legal. Pra gente poder jogar e comer bem. Com certeza. Um espaço bacana, beleza? Então se preparem que agora os próximos vídeos de visita a GOB já é na GOB nova. Já com esse visualzinho que vocês estão vendo aqui ali em cima. Várias salas, várias mesas. Vários setores. Duas biqueiras de Black Princess. Tá, tu sai daqui torto. Já tô, eu já vou levar o Chambu pra casa ali. Daqui a pouco eu deixei na porta de casa ali. Rolando pra casa. Mas enfim, tamo junto. Foi muito maneiro jogar o Chambus também. Mais uma periola da Galápagos. Se você ainda não segue o Kaká, vai lá no meu item. Jogo no Instagram. Pelo amor de Deus, né? Segue, sacou? Vai no blog dele também. Curte. Acompanhe os textos dele. Quando eles têm coisa em comum, eu boto o texto dele também na descrição dos vídeos da Aftermath. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Compartilha a página da divulgação. Beijão, tamo junto. Valeu, galera. Um abraço e a mais.